Decepcionado. É melhor você ficar no chão. Que ótimo. Sai fora. Gostando ou não, ele é convidado do pai de todos. Eu tava mesmo sentindo o vedor. Mais um passo e isso não vai ter um final feliz pra você. Ah, é? E como é que você pretende me impedir? Olha nos meus olhos. Vê se adivinha. Você é doente? Loki. Você veio. Eu me sinto honrado. Estou vendo que conheceu Randall. Ele lê mentes pra mim. Esse moleque mente, pai de todos. Esse rapaz, meu convidado, está coberto de lama. Pode explicar? Ele vai trair o senhor. Hã? É verdade, Loki? Você quer me enganar? Ah... Estou só brincando. É claro que ele vai me trair... Randall. Por que mais ele viria? Não tem motivo pra confiar em mim. Ainda. Ele tem perguntas importantes. E eu tenho muitas respostas. O que foi? Pode ir. Vai? Com prazer. E você? Passe limpar. Mas pra de todos. Oh, não. Se a vó... Randall, dá pra relaxar? Você pensava em me matar logo de cara? Viu? O quê? Isso não basta pra você? Cai fora daqui! Ele é difícil, eu sei. Perceptivo, mas... Às vezes esquece de pensar. Sabe? Eu tenho coisas pra fazer. O que o seu pai disse quando você contou que decidiu aceitar o meu convite? Eu... acho melhor não falar do meu pai. Tão bem assim? Não é culpa dele. Com a minha ex-mulher e meu ex-empregado insatisfeito, ele não deve receber opiniões muito neutras. Mas você... você é curioso. Cabeça aberta. Isso é importante. Rist, Mist, continuem. Finjam que não tô aqui. Sendo bem honesto, Loki, você tem sorte que minha oferta ainda esteja de pé depois que soltou o tiro. Mas acho que passar tempo com ele é punição suficiente, não é? Pelo menos o Minir nunca perdeu o senso de humor. Enfim, isso tá no passado. Eu gosto de olhar para o futuro. Ei, ei, ei! Eu quero eles treinados, não decapitados! Mantenha abaixo do pescoço, pode ser? É isso que você faz quando não estou aqui? Pai de todos. Rainha Guinar. Os Zengheriar já podem receber sua benção. É pra isso que estou aqui, não é? Parece que tem uma nova rainha Valkyrie. Grandes soldados esses Zengheriar. Mas eles saem de Valhalla um pouco confusos. Eu faço o que posso por eles. Lembro quem eram em vida. Isso é importante, não acha? Noção de identidade? Dá sentido para as coisas. Você vai. Não parece. Sim, claro. Então, você vai. Então, temos vários. Pessoal de jantos. Irmão. Quero que eles o venceram. Vamos lá. Sim, vamos lá. Vamos lá. Ai que isso terça, sim. Ah, os livros. Ótimo. Esses são pra ele. Eu sei que você é um leitor ávido. Essas são só umas coisinhas da minha coleção pessoal. Ah, valeu. Espero que não seja cheiro de cogumelos, Jorgen. Olha, eu agradeço pela proposta, mas não sei o que você espera de mim. Por enquanto, você é só uma visita, Loki. Um passo de cada vez. Firme aí. Mas com todo respeito, você tem que saber que eu vim pra estudar, não pra servir. A última coisa que quero são mais servos. Eu quero alguém com vontade, curiosidade, que tome a iniciativa. Mas que cara boa. É um assado? Mas por que eu? Porque sou parte gigante? Até aí o Thor também é. Erlan, tenta não dormir. Por mim? Tá bom, mas... Olha, não pensa demais. Eu tô com um projeto que acho que vai te interessar. Uma grande oportunidade de aprendizado. Pra nós dois. E quanto à minha família? Meus amigos. Tenho que saber que ninguém vai se machucar. Por que eu machucaria alguém? O que eu quis desde o começo foi uma trégua. Lembra? Escuta, você já tá aqui. Não se preocupe, vai dar tudo certo. Seu quarto tá perto. Meu quarto? Isso, bem aqui. Sinta-se à vontade pra ir e vir, pegar e fuçar no que quiser. Você não é um prisioneiro. E, mais importante, eu não sou o seu pai. Pai de todos, tem uma situação que você tem que ver. Sif, você não deu as boas-vindas ao nosso hóspede. Diga oi pro Loki. É ele? Aqui? No nosso lar? Que bom. Minha diplomata. Tudo certo em Nova Midgard? Os refugiados estão bem. A situação é com os anões. Aquela pessoa voltou. Sempre tem alguma coisa. Deixa os livros aí. Venha comigo. Ah, tá. Certo, eu tô aqui. Cadê ele? Ele? Ah, logo ali. Pai de todos. Senhor. Chefe, quanto tempo? Qual é o problema? Nenhum, se você quer construir armadilhas mortais instáveis. Eu aprovei os projetos pessoalmente e faz até muito tempo, aliás. Você acordou com vontade de ser um pé no meu saco? Quem é o garoto? Tá treinando ladrões? E não vão começar agora, não é? Ótimo. Ótimo. Muito bem, menino, vou deixar você dar uma receita. Quando estiver pronto para conseguir as respostas, me encontre na minha sala no fim do corredor. Ah, e não se esqueça de trocar de roupa. Ah, e não se esqueça de trocar de roupa. E não se esqueça de trocar de roupa.